Eu vim, dentro do campo grande, vim dar uma olhada no meu brother, no Fernando Ferraro, conhecido lá no show do Bernadinho lá. O king, o king, o holy roi! Só que eles vão trocar o bordeiro, porque eles vão trocar o bordeiro pamano aqui. Aí eu vou cortar o bordeiro, representando a igreja lá. A Unidade Evangelica do Cristo Vivo. Glória a Deus! Vem no deserto, as nuvens estavam por perto Não tinha fome nem sede, pois Deus estava Um coletivo de nutrição, virou a vida doente E o que se adicionou, matou por um lado E o que se adicionou, não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede Acerca o lugar e sate, as ruas finidas e vencidas Não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede O que se adicionou, não tinha fome nem sede Amém. 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 Amém.